Gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da Praça da Matriz Eu já mostrei em outros vídeos, mas aqui tá lindo, hein? Vamos dar uma olhadinha, gente, como é que tá isso aqui Eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho da Praça da Matriz, certo? Vamos dar uma voltinha aqui, ver como é que tá essa praça Aqui, lembra, é o centro de Barra do Garças Aqui, ó Aí eu vou mostrar como tá a praça aqui Uma das praças mais bonitas de Barra do Garças Olha lá Olha aí pra vocês aí Aqui Olha aí Olha aí, gente, tem que tá bonito isso aqui Olha aí Olha aí, boa noite Olha aí Eu tenho que tá bonito isso aqui, gente Olha aí pra vocês aí Vamos dar uma olhada ali, gente Mostrando pra vocês que é a Praça da Matriz Tá linda essa praça Olha aí Vamos dar uma olhada aqui Vamos voltar aqui Mostrando a Praça da Matriz Depois nós vamos ali São famílias, vem pra cá Que são lindos isso aqui, ó Olha aí Olha esse corredor aqui, gente Olha aí Aqui também nós temos um parquinho ali, ó Pra as crianças brincar Onde as crianças estão brincando Pra vocês verem Muitas crianças brincando aqui no parquinho Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí E aí Olha isso aí, gente Tá lindo isso aqui, ó Vamos descer pra eles, não? Olha que bacana, gente, lá Uma Neolia De frente à Praça Santo Antônio Da Igreja Santo Antônio Olha isso Olha que legal, gente É muito legal isso aqui Muito legal, gente Muito legal Vamos dar uma olhada aqui Mostrando pra vocês Que um pouco da Praça Matriz Um bichinho ali, ó Vamos dar uma olhada aqui Ó o mini Jesus O que? Olha só foto com Jesus Quero que ela narra? Quero que ela narra? Faz difícil tirar foto Dois Vai tirar em mim 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 Mas a fábrica não Vai tirar em mim Vai tirar em mim Vai tirar em mim Vai tirar em mim Tá aí Olha tudo! Olha o anjo da guarda, gente tá muito bonita a praça aqui, muito bonita mesmo, vamos dar mais uma olhada aqui, a gente tá indo embora pra casa agora, é isso aí gente, aí vocês curtem o canal aí, e agora um Feliz Ano novo pra todo mundo aí, né gente? É isso aí gente, olha lá, isso é muito bacana aqui, é isso aí, um abraço pra todo mundo aí, todo mundo fica com Deus, e é só colocar meu nome, o Telegram do Topskinã, terei acesso aos meus vídeos, ok?